A melhor dupla do ano, Sandy e Júnior! A imané! As quatro estações, cantando pra galera, Sandy e Júnior! Eles começaram nesse programa. Bem assim que estou, é tudo o que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. Eu cresci agora, sou mulher. Tenho que encarar com muita fé, serinho o bastante. Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Pensar um pouco em mim, tentar viver. Serinho o bastante. O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim O maior coral do Brasil! Se eu quiser você, sai de mim Eu já tentei, mas te esquecer assim Não dá Quem escolheu foi eu E tenho que aceitar E tenho que aceitar Mas não foi eu meu Você no meu lugar Faria exatamente igual Porque é imortal Não morre no final Não morre no final